Os julgamentos haviam caído e o último julgamento agora estava para cair. Deus ia cumprir a sua palavra ao pé da letra. E todos aqueles julgamentos passados foram um sinal perfeito, ou um tipo perfeito, dos julgamentos que estão para cair agora. Agora, se você observar antes do julgamento cair, agora os ministros podem discordar comigo nisso, que não tem problema. Mas antes que o julgamento começasse a cair sobre o Egito, Deus enviou Israel a Goshen. Eles estavam em Goshen e nenhuma praga caiu sobre eles. Um tipo perfeito da igreja conduzida através da tribulação. Veja, muito bem. Então, na última praga que assolou a terra lá, ou assolou o Egito, foi a morte. Porém, a morte foi o último inimigo que assolou o Egito. E o último inimigo que vai assolar a igreja agora é a morte. Espiritualmente falando. Aqueles que não seguirem a Cristo no... No batismo do Espírito Santo... Secarão espiritualmente e morrerão. As igrejas. Você pode ver isto agora. Após muitos, muitos grandes revivamentos... Os evangelistas passarem pela terra. E ainda assim, a igreja está... Isto é, politicamente falando. A igreja está piorando o tempo todo. Seus membros estão simplesmente vivendo do modo que querem. Fazendo o que bem entendem. No entanto, chamando a si mesmos de cristãos. Dizendo estar certo. Ser cristão significa ser como Cristo. Fique com seu único motivo. Seu coração centralizado no Calvário. Amém. Andemos na luz, como Ele na luz está. E temos comunhão uns com os outros. Cruziu o sangue de Jesus Cristo. Filho de Deus. Nos limpa de toda a injustiça. Agora, a última coisa foi a morte. E antes daquela morte chegar... Um pacto foi feito para aquela morte. Para todos que desejassem escapar dela. E um pacto foi feito antes da primeira destruição... Do mundo antedilubiano. Deus tinha um pregador de justiça, Noé. E Ele pregou 120 anos... Para o povo entrar na arca. E aqueles que deliberadamente se recusavam a entrar... Não restava nada, exceto o julgamento. E hoje, o homem que recusa a caminhar na luz de Cristo... O que rejeita a misericórdia. Então, não resta nada mais, exceto o julgamento. É só isso. Existe apenas lado direito e lado esquerdo. Os únicos a que você pode ir. E você faz a sua escolha. E você faz a sua escolha.